Meu nome é Sebastião Corrado de Andrade, eu sou engenheiro agrônomo, agricultor da região de Cristalina, Goiás. Fui um dos eleitos pela Monsanto para testar a nova tecnologia, que seria da Intacta RF2, e me senti privilegiado, porque posso, pude nessa época, conhecer o material no próprio campo, na minha própria fazenda, sem me deslocar. E na realidade, depois dessa palestra que nós tivemos aqui, dessa mesa redonda, podemos mostrar também aos colegas dos agricultores quais foram os materiais melhores nesse trabalho nosso, e indicar uma tecnologia bastante interessante para nós, e que eu acho que vai nos favorecer pelo aumento de produção e pela facilidade e pela diminuição do custo da nossa lavoura de soja. E aí 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 E aí